E voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remaster, galera. Ahn... Olha. Vambora. Vamos fazer a exploração. Nós desbloqueamos o nosso veículo. É o seguinte, ali em cima tem um lugar que eu queria explorar pra ver o que tinha, mas eu acho que não vai ter nada. Vamos lá. E eu não farmei não, galera. Ah, não tem como descer aqui, não. Beleza, não tem nada aqui. Eu acho que eu já tinha vindo aqui no vídeo passado, né? Eu já tinha vindo aqui no vídeo passado, galera. Eu tô viajando. Tá, pra onde é que a gente tem que ir, mano? Pro deserto? Vamos lá. Oh! Oh! O que tá acontecendo? Olhem a cidade. Cara, o que que é isso? A cidade foi destruída, velho! Cara! A cidade foi... E agora? Caraca! Pra onde é que eu vou, mano? Que fortaleza é aquela, cara? Aqui não tem como descer, não. Aqui no meio. Caramba, aquilo era uma fortaleza voadora, mano. Vamos descer aqui. Talvez tenha alguma coisa pra fazer aqui embaixo. Cid, Mídia, aconteceu uma coisa. Poupe o fôlego. Nós vimos as ruínas pelo telescópio. Isso não é nada bom. O cristal da terra está lá em cima. Os antigos roncanos amplificaram o cristal da terra para fazer a cidade flutuar. Mas quando descobriram que amplificar os cristais poderia fazê-los se partirem, eles pararam a máquina. Vocês precisam se apressar. Alguém reativou a máquina. Não pode ser. Você não acha que meu pai... Nunca. Ele nunca faria uma coisa dessas. Como vamos subir tão alto? Será que foi o Rei Taikuma, mano, que ativou a parada? Com isto. A da Mantita. Se reforçarmos o navio com isso, ele vai voar mais alto. Mas precisamos encontrar um pouco. É muito simples. O meteorito que me trouxe aqui... Eu me lembro de ter visto algumas reservas de a da Mantita lá dentro. Tem certeza? Está me chamando de mentiroso? Claro que não. É que sua memória ainda não voltou completamente, não é? Bobagem. A parte da da Mantita está clara como dia. Pelo menos é um ponto de partida. Vamos lá conferir. Nós vamos ficar e preparar as coisas. Vocês vão depressa buscar a da Mantita para nós. Caramba! Olha o que é a da Mantita. No meteoro que o cara veio. Qual que é o meteoro que o cara veio, mano? Eu acho que eu sei qual que é. Ele fica entre duas montanhas, né? O meteoro que eu... É esse aqui. É, mas não é por aqui que entra, não. É esse aqui. Vamos lá. Agora... Agora que está vindo na cabeça, né? Os meteoritos foram os heróis vindo de outro mundo para salvar o nosso mundo, né? Interessante. Mas será que o pai do Bartz não era um herói? E... O rei também não. Ah, ficava por aqui, tenho certeza. Ah lá, abriu. Pronto, vamos entrar. Vambora. Agora parando para pensar, o pai do Bartz então não era um dos heróis, né? Olha aí. Que tal isso, hein? Minha memória não é tão ruim assim? Como alguém com amnésia como você poderia saber? Haha, espera. Você está zombando de mim? Obteve a darmantita. Voltando ao assunto de antes. Caíram três meteoritos, não foi? Um foi o galuf e o outro foi o lobisomem e um foi o outro cara. Tem alguma coisa aqui com a gente. Cuidado! Nossa, que isso? A da Mantuga! Vamos lá, pegaminho do trovão! Toma, a da Mantuga! Ramu! Nossa, Ramu! Está bem forte. Nossa, só deu 150 de dano, tadinha. Por que o trovão deu mais dano do que o ataque do Ramu na da Mantuga, hein? Morreu! Hahaha! Bem fraquinha a da Mantuga. O pergaminho de raio deu mais dano do que o Ramu. Estranho, né? Casco de Tartaruga. Beleza, é... Pra que que serve o casco? É algum item pra usar em combate. Ingrediente para mistura de um apotecário. Ah, apotecário é uma classe, né? Que a gente não liberou ainda. Ela tem no Final Fantasy 3. Ou é Scholar. Erudito no Final Fantasy 3, se eu não me engano. Será que tem essa classe aqui? Ou é uma classe nova, apotecária? Acho que apotecário tem no MMO, no Final Fantasy 14. Que eu me lembre. E é uma classe de cura, se eu não me engano. Vamos levar a da Mantida para os nerds. Até agora a história do jogo tá legal, mas eu sinto a ausência de um vilão, galera. A ausência de um vilão me traz vibes de Final Fantasy 1. Faltava vilão ali. Excelente! Vocês conseguiram a da Mantida. Depressa, me dê aqui para instalarmos. Bart, vocês podem descansar. Ah lá! Ah lá, eles trabalhando, mano! Ah, que esquisito! Eu sonhei que o navio voador já estava pronto. Bom dia, flor do dia! Terminamos! Eita, vocês são rápidos! Depois de decolar, aperte o botão Confirmar. E você pode escolher voar mais alto com a seta para cima. Ah, é? Então, com isso podemos alcançar as ruínas flutuantes. Tecnicamente sim, mas bem... Deem uma olhada aqui. A cidade flutuante é equipada com um sistema de defesa pesado. Se vocês não neutralizarem, não conseguiremos entrar. Não conseguirão entrar. De acordo com este livro, os canhões são muito poderosos. Mas nós temos que ir. Sem dúvida alguma. Não vejo por que nos preocuparmos. O que são algumas armas de espoletas gigantes contra nós? Cid e Midi, obrigado por toda a ajuda. Agora, vamos chegar ao cristal antes que seja tarde demais. Caramba! Iô! Coisa e tal, hora de zarpar. É, cara. É o seguinte. Eu já estou full HP. Se eles falaram que vai ser difícil, então vai ser difícil. Vamos lá. Caramba! Ruínas de ronca. Nossa, fortale... Canhões? É aqui do lado? Meu, tem que destruir o canhão? Ah, deu pouco dano. Não deu tanto dano na gente, não. Nossa! A gente dá mais dano do que o negócio, cara. Não, na verdade, o canhão dá um dano bem alto, mano. Eu ganhei suco da rapidez, isso dá impulso. Deixa eu curar os personagens aqui. Eu não estou apanhando tanto, né? Eu devia ter grindado... Grindado menos, galera. Acho que eu vou parar de grindar a partir de agora, tá? Nessa parte do jogo aqui. Eu provavelmente não vou mais grindar. Vamos lá, Ramul. Já que os inimigos são máquinas... Ah lá, o nosso barco lá no fundo do cenário, mano. Interessante. Nosso barco flutuando lá no fundo do cenário. Eita, foguetão. Caramba! Eu fiquei... Confuso. Ah lá! Nossa senhora! A Lena matou a Ferris. Então é esse o efeito do míssel, né? Matou de novo, cara. Pronto. Matei ela também, filha da puta. Fica matando os outros aí, não. Vou ressuscitar a Ferris agora pra todo mundo ganhar XP. Tomara que não voe nenhum míssel em quem está morrendo, né? Ai! Voou no Bartz. Beleza, está todo mundo vivo. Aê! Acabamos com o canhão. Olha! Eu acho que está ótimo. Não precisa grindar... É... Nessa parte do jogo, não. Dá pra ir. Vamos lá usar um éter aqui. Vamos lá usar um éter aqui. Aham! Morreu! Aê! Caramba! O difícil são os outros. Não é esse canhão aqui, né? Acho que é o outro canhão. É o do lança-chamas que é difícil. Ou não, né? Parece que o lança-chamas ele é fraco mesmo. É só o azar de tomar confusão na cara... E matar o amiguinho na porrada. Esse é o único problema. Aê! Derrotamos! Lá se foram as defesas. Espere! O que é aquilo? Meu amigo! A nave tem pinto! Caçarola! Olha o tamanho daquilo! É, Galuf! Pelo visto, temos um último probleminha pra resolver. Cara... Eu não preciso descansar... Na taverna. Vamos cair na porrada. Vamos lá. É um chefão mesmo! Uai! Pera aí! Por que que o cabelo do personagem tá... Tá branco? Por que que o cabelo do personagem tá branco, galera? Tem 10k de HP, nenhum ponto fraco. Vocês tão vendo o cabelo do personagem? Tem 10k de HP, nenhum ponto fraco, nenhum ponto fraco, nenhum ponto fraco, nenhum ponto fraco, nenhum ponto fraco. Trava de segurança desativada. Eu vou ficar batendo até matar, mano. Pressão do tambor aumentando. Escudo anti-explosão ativado. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela errou alguma coisa aqui. Cura o ba... Eu vou curar individualmente, já que ela não tá... Causando o dano que eu esperava. Vou lançar shuriken nela. Disparando! Maluco! Ok, matou o Bartz. Isso já era de se esperar, né? Vamos curar o Bartz. Ah lá, agora o cabelo do Bartz tá normal. É o míssel, cara. O míssel vai deixando os personagens com o cabelo branco. Eles ficam mais fracos, aparentemente. Vamos invocar o Ramu. Ver se ele vai dar algum dano nesse... Nesse canhão aí. Nossa, pô... Matou! Explodiu! Só tem o canhão laser agora. Eu vou curar todo mundo, mano. Se não curar todo mundo, já era. Shuriken zona. Nossa, pouquíssimo dano, cara. É o cabelo branco que deixa o dano... Aí, matou. Caramba! Pô, esse boss foi difícil, hein? Se eu não tivesse grindado, eu ia morrer. Ainda bem que eu grindei um pouquinho. Paris dominou Gaia. Suponho que aquele buraco seja entrada. É o que parece. Vamos descobrir já, já. Olha! Pera aí, pera aí, grupo. Vamos voltar pro lugar pra encher a vida, né? Eu tava pensando em trocar a nossa... A nossa ninja pra caçador. Não sei se seria uma classe maneira e tudo. Acho que um caçador com evasão seria legal. Deixa eu ver um negócio. A Lena... Acho que eu vou deixar ela com ninja mais tempo, vai. Depois de ninja, talvez eu troque pra samurai. Ou talvez eu troque o... O Bartz pra samurai, pra ele encantar a espada dele. Daí ele vira um samurai com uma espada encantada. Aí vai ser foda. Deixa a Lena como ninja até ela pegar nível 3. Tá maneiro, não tá ruim, não. Eu tô sem pergaminhos, hein? Subindo! Entramos! Entramos, entramos. Vambora! Ah lá! Ruínas! Igual as ruínas de baixo. Ah não, essas são as ruínas que a gente explorou, né? Elas viraram essa cidade aqui. Rapaz! Qual que é o ponto fraco desses bichos aqui? Nível 24. Nenhum ponto fraco? Tá bom. Morre! Ele usou um estilingue. Não faz sentido esse ataque. Eita porra! Usei o sininho sem querer. Caramba, errou! Errou também. Nossa! Essa habilidade Gaia, ela normalmente usa o elemento do lugar que eu tô, né? Ela tá usando o vento, mas eu tô... Ela tá usando o vento na fortaleza voadora. Mesmo eu estando nas ruínas. Caramba, doido! Vamos usar um infrit aqui. Eu não sei qual ponto fraco, usa o infrit. Na dúvida, taca fogo. Nossa! Nossa! O que é isso? Pra baixo não é? Pra baixo como é que vem? Tem que dar a volta? Ah, tem um caminho aqui, ó. Nossa! Mago Rá! Parece o Ramu, né? Só que corrompido. Parece o Ramu todo torto, com a barba... Toda fodida. Aê! Morreu tudo. O baú de tesouro, contei a armadura de ouro. O quê? Olha! Muito mais defesa. Eu vou usar a Ferris pra curar, porque ela tá com essa... Habilidade Gaia. E ela tá curando muito bem. A Gaia não gasta mana e a curinha é muito bem-vinda. A passagem certa é aqui, né? Não, é pra cima, talvez? Não é pra cima também, não. É pra baixo. O que que é isso, cara? Vou tacar raio. Na dúvida, taca raio, né? Trezentos. Olha! Ok. Os summons não tão tão poderosos aqui. Ei, curei, mano! Filho da mãe! A Gaia tá curando os inimigos que tem resistência de vento. Morreu. Uma coisa interessante aqui. Ah, pra onde é que eu vou nessa merda aqui, cara? Nevasca. É o mesmo dano. Acho que o raio é o ponto fraco, mas... É difícil saber, porque o Bartz usa a espada de duas mãos, né? Ah, é pra cá, mano. Aqui dá pra ver as passagens. Olha como é que a gente é safada. Reto pra cá, pro meio. Ó, reto pra cá, pro meio. E zoom. Vambora. Peraí. Ah, é onde não tem gramadinho, galera. Agora que eu pude ver... Aonde não tem gramado, tem a passagem. Ah, é onde não tem gramadinho. Mata. Bom, ó, morreu. É aqui, ó, o matinho. Aonde tem matinho... Aonde tem matinho, tá fechado. Aonde não tem matinho, é a passagem correta. Vamos lá, peguei o elixir. Nossa, mano, olha isso. Morre logo, bicho. Vai tomar. Raio do juízo aí. Toma juízo na cara aí, ó. Te orienta, maluco. De novo. Eu não vou esquipar nenhuma luta, cara. Eu até poderia utilizar a Paris pra fugir da luta e tudo mais. Mas não vale a pena, não. Sendo muito sincero. Galo, que dominou magia branca. Ah, pro outro lado tem mais baús. Pra frente tem o caminho, pra baixo também tem caminho. Olha, esse lugar é grande, hein. Deixa eu vir pra cá. Pera aí, pera aí. Esse caminho tá diferente. Uma lâmia. Morreu. A lâmia controla a mente do grupo. Ela tem mind control. Cara, é o seguinte. Não é por aqui, não. Deixa eu ver. Por aqui eu vou sair... É, por aqui eu saio meio que num lugar... Pera, eu saio no lugar certo ou no lugar errado? Agora eu tô em dúvida. Bicho, esse lugar é uma confusão. Vamos voltar. Esse lugar é uma confusão do inferno. Vamos pegar o baú que tá lá em cima primeiro, que é mais importante. Vamos ter que brigar de novo. Ah, eu poderia prender o aero nesse lugar aqui, né. Não, eu curei o bicho. Mano, eu sou muito idiota. Vamos lá. Eu bati com o Ramu, curei o bicho. Pronto, vambora. Aqui é o seguinte. Pra cá agora. Meu Deus do céu. Toda hora combate. Essa é uma daquelas dungeons extremamente chatas, né. Tá, seguinte. Vamos lá. Habilidades, lena. Acho que eu vou usar fumaça. Pra vazada dos combates. Penalty Fênix. Defende. Tchau. Tchau. Bicho chato do caramba. Pera, tem um lugar aqui pra olhar, não tem? Não tem, mano. É pra lá, pra baixo. Tchau. Jogo troll. Exata. Ai, caralho. Exatamente aqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Escudo de ouro. Cara, eu não preciso de escudo, né. Eu tô usando duas mãos aqui. O que eu posso fazer, sinceramente, o meu dano tá muito alto. Eu posso fazer o seguinte. Habilidade. Eu posso colocar proteger. Sofri ataque num lugar de aliado com pouca vida, né. Pronto. E coloquei um escudo de ouro no braço. Desse jeito eu protejo os amiguinhos. Agora eu tô pronto pra ir pra outro lugar. Vamos lá. O tanto de elevador de porta que tem aqui, mano. Ah, é brincadeira. Ah, é combate de novo. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu tenho como me curar aqui? Ótimo. Caramba, eu não tinha ideia que eu tinha como me curar aqui. Isso muda tudo. Eu posso até batalhar agora, mas isso aqui muda tudo. Pensei que eu fosse ter que explorar o lugar inteiro. Sem ter direito a me curar e dormir. Ah, não. Perda de tempo de lutar contra determinados bichos. Bicho chato que manipula a mente dos jovens. Marxismo. E aí, olha esse sapo, velho. Qual que é o ponto fraco dele? Olha. Quero saber. Quero saber. Vulnerável a gelo. Beleza. Já sabemos que o sapo é vulnerável a gelo. Ah, o sapo é vulnerável a frio mesmo, né? Anfíbio tem sangue frio? Ou é só réptil que tem sangue frio? Comentem aí, galera. É melhor usar Gaia do que usar magia, na moral. Eu acho que eu vou utilizar... A Ferris. Como geomante por mais tempo. Ah, que filho da puta! Ele transforma a gente em sapo. Eu tinha vindo aqui pra ver um negócio nesse canto aqui. Mano, tem nada aqui. Vamos lá. Então, como eu tava dizendo, o filho da mãe me transformou em sapo, velho. Vamos usar o beijo da donzela pra não gastar mana? É melhor utilizar só a Gaia, que vai dar mais dano que qualquer ataque por trás. Lâmia. Tá de sacanagem. Ai, tá apaixonado. Filho da mãe. Morra, desgraçada. Lena dominou o primeiro ataque. O que é isso? Aumenta a chance de atacar primeiro. Ah, tá bom. Tesouro contém superpoção. Pera, a Lena dominou pra ela isso? O primeiro ataque é só pra ela? Ou todo mundo ataca primeiro? Eu acho que todo mundo ataca primeiro, né? Ah lá! Todo mundo ataca primeiro! Caramba, mano! Isso é bom demais? Isso é bom demais! Olha a quantidade de baú. Cinco mil. Churiken. Caramba, mano! Ótima passiva, Lena. Espada ancestral, lâmina lunar, bracelete do poder. Olha! Espada ancestral. Bracelete do poder não é pra mim. É, provavelmente... Ah, dá pra ter duas lâminas lunares. Olha que legal! Quem usa o bracelete do poder? Ah, os magos. Pera. Por que que o... O Bartz não pode usar? Ele aumenta a força. Ah lá! Todo mundo menos o Bartz. Eu caí no buraco sem querer. Ah, eu voltei pra cá. Ah, ótimo. Ótimo. Voltei pro lugar que eu queria mesmo. Agora é só não descer. É só não descer a mesma escada. É só vir pra cá. Nossa, mano. Do nada, duas paredes. Três paredes na luta, né? Ah, aquele é o Rei Tycoon. Ih, o Rei Tycoon tá no meio da sala, mano. Maluco. Duas lâminas lunares na lena. Ah lá, o Rei Tycoon. Tem uma serpentinha, uma cobrinha. Não! Eu não vi, cara. Eu não prestei atenção. Caí. Vamos lá. Ah, ai, ai. Pro lado. Cuidado pra não cair. Eu vou cair. Uma das maiores pérolas dos memes brasileiros. Eu vou cair. O cara cai. Maluco filmando o cara caindo. O cara cai. Olha. Tem um negócio... Não, Gaia não. Ela vai usar Gaia sem querer aqui. Ia usar. Vamos usar Shiva aqui. Vamos variar um pouquinho. Olha lá, o bicho. O que o bicho fez? O que o bicho fez? Eu não entendi. Eu bati no bicho. Será que eu causei Petrify no bicho por causa da espada ancestral? Pro lado e pra cima. O que que seria pro lado e pra cima, hein? Deixa eu ver. Tem alguns lugares que é... O que que tem pra cá, mano? Ah. Tá. Aqui eu aperto o botão do meio, que é o final. Não. Agora não. Vamos olhar o resto dos lugares aqui. Vai tomar gelo na cara, sapo. Aqui a gente só se cura, né? Vamos lá usar uma barraquinha. Beleza. Tá aquela bugada na mente, o cenário, né? Porque ele tem o mesmo formato, não porque o lugar é parecido. A minha espada causa alguma coisa nos inimigos. A espada de... Ancestral. Porque deu mis no bicho depois que eu bati nele. Provavelmente é um Petrify. Deixa eu dar uma lida. Causa envelhe... Ah, envelhecimento, galera. Envelhecimento é aquele debuff que deixa a gente fraco. Nossa! Uma Hydra. Do nada uma Hydra. Vamos lá. Abrir a passagem para o final. Mas não vou lá ainda, não. Hydra. Maluco! Oh, isso aqui não é uma referência lá ao... Ao Ghidorah? Do... Do Godzilla? Nossa! O ponto fraco dela é... Não é vento. Já deu para descobrir. É uma referência ao Ghidorah, não é, galera? Ah lá! Ela até usa relâmpago igual o Ghidorah usa no filme. Me defendi, cuzão. Eu vou curar todo mundo. Vamos ver o ponto fraco da desgraçada. Ei! Ela tem repulsão! Olha! Filha da mãe, cara! Ela é bem forte. Ah lá! Envelheceu o meu personagem! Maluco! Que bicho forte, hein? Que bicho forte! Olha isso, cara! Ela causou veneno em todo mundo. Eu não tenho habilidade de desesperar ela. Se eu tivesse, eu já tinha matado essa desgraçada há muito tempo. Vou topar todo mundo para ver se a gente consegue matar ela. Nossa, não dá dano a habilidade de envelhecimento. Maluco! Ela usou de novo, cara! Ela usou de novo! Ah, cara! É o seguinte... Toma essa kunai aí. Galuf morreu? Ah, meu Deus do céu, cara! Que bicho, filho de uma puta! Cara, como que eu... Não tem como... Eu não morrer aqui. Será que eu tenho dispel com a Ferris? Eu acho que eu não tenho. Ou eu estou apanhando igual um imbecil sem saber? Gravidade! Morreu! Cara! Esse foi o bicho mais forte que eu já enfrentei até agora, mano. Ela morre, ela ainda usa... Ela ainda usa magia, ainda. Eu vou levar você comigo, filha da puta! Filha da mãe, velho. Vamos explorar mais. Vamos fazer o seguinte... Ah... Fumaça! Vai te fuder pra lá, bicho! Ai, cacete! Uma Hidra normal. Deixa eu ver aqui o negócio. Nevasca, fogo... Não tem. A Ferris não tem a... A parada. Pra remover buffs. Ah lá! Funcionou o envelhecimento nela. Beleza! Os inimigos que... Funciona até que dá... Dá um estraguinho. Olha! Cabana. Éter. Nossa, era isso? Sério? Aqui era pra isso? Tá trolando, né? Ataca aí, Ferris. Acaba com eles. Auto-ataque não. Eu vou vazar dessa luta, mano. Vale a pena, não. Fiz tudo errado. A Ferris tá dando porrada. Seria bom eu usar uma barraca agora, né? Na real, não vou usar porra nenhuma. Senão, vou ter que andar tudo de novo. Tchau. Essa aqui eu vou matar. Essa aqui eu vou matar. Essa aqui eu vou matar com gosto. Ué, não abriu? Ué, não abriu? Como assim? Ah, abre só quando eu aperto. Pensei que tivesse bugado. Esse ataque é novo, hein? Esse golpe sônico. Deixa eu ver só uma parada aqui em habilidades. Evite o dano de pisos com efeito nocivo. Isso é legal. Mas não quero isso, não. Ah, vamos lá. Vamos pra frente. Pra frente. Oh, pai! Aquele monstro maldito está bloqueando o caminho. Papai! Silêncio. Não temos tempo para conversar. Aquele monstro é o guardião desta ruína. Ele é capaz de mudar o próprio ponto fraco quando quiser. Sejam úteis e derrotem-no. Mano, esse não é o pai dela. Esse não é o rei, Taipum. Esse não é o rei. Ele está enganando a gente. Provavelmente ele está enganando a gente. Nossa, as skills estão mudando. Tornado. As skills estão ficando bem mais fortes. Deixa eu ver aqui. Nível 23. 1.600 de vida. Nenhum ponto fraco. Plutuando. Tá bom. Tornado. Mudou alguma coisa nele. Vamos ver aqui. Nível 24. Tá morrendo já. Uai. Será que a gente foi enganado pelo rei Taipum? Ah! Ah! Arqueo Alves reviveu. Vejam só. Quanta energia. Esse é o verdadeiro poder dos cristais. Maluco. Golpe Sônico errou. Qual ponto fraco agora? Nível 20. 1.900 de vida. Nenhum ponto fraco. Ok. Ah, ela usa vento agora. Eu não vou dar dano nela com a Ferris. Ela é imune a fogo também. Desgraçada. Vamos curar todo mundo. Ó, pai. Galuf e Jesus. A vida de todo mundo vai pra merda agora. Ainda bem que tem dois personagens que curam aqui. Ainda bem que tem dois personagens que curam aqui. Vá se dominou aqui para escudo. Vá se dominou aqui para escudo. Beleza. Bom trabalho. Muito bom. Mu-ha-ha-ha. Hã? Esse não é o rei Taipum, mano. Pai. Papai. O cristal da terra deve estar logo à frente. Esse não é o rei, cara. Tá muito estranho. Pai. Papai. Isso não é nada bom. Ele deve estar sendo controlado. Bart, pare. Nem tente fazer isso. Afastem-se. Hehe. Com vocês quatro reunidos assim, poderei destruir todos de uma vez. Cara, esse não é o rei. Um meteoro, velho. Mais um guardião. Ah lá. Uma menininha. Não, velho. É criança e criança, velho. Que isso? Que porra é? É a neta do Galuf, velho. Vovô. É a neta do Galuf, da visão dele. Vovô, que bom que você está bem. Caralho, a menina. Tacou um meteoro na porta lenta, esfundiu a parede, chacou um raio no pai da Helena. Que foda. Caralho, Galuf. Krillie, você é a Krillie. Galuf recuperou a memória. Vovô, eu senti tanto a sua falta. Pai. Papai. Ah, não se preocupe. Eu só lancei um trovão fraco nele. Ele vai ficar bem. Ah lá, levantou. Ah, onde? Lena, Sarissa? Sarissa, é você? É você mesmo, Sarissa? Não acredito. Você está viva? Papai. Era o rei sim, mano. Estava sendo controlado. Ah. O cristal quebrou. Não adiantou nada. Ah. O que é isso, velho? Ex-Death. É o vilão. Galuf, que bom vê-lo de novo. Por que isso significa que eu voltei? Ah, 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 ah. Os cristais da terra. Cristais, obedeçam a minha magia. Me dêem seu poder e esmaguem esses vermes. Você acha que vamos ficar de braços cruzados? Vendo você fazer o que quiser. What? O Bax? Bax? Morreu? Está vivo ainda? Ha. Agora todos os cristais foram destruídos. Seu mundo será o próximo, Galuf. Pai. Papai. Sarissa, Lena. Bax. E vocês, guerreiros de outro mundo. Nosso trabalho ainda não terminou. Vocês não podem permitir que o mundo desapareça. Luz da terra. Use-me para recobrar sua essência. Papai. Papai. Para atrás. O cristal precisa ser salvo. Maluco. Ele vai morrer. Ele vai virar o cristal. Não, papai. Não. Pai, não morra. Você não pode morrer. Sarissa, me perdoe. Eu não fui um bom pai. Lena, Sarissa, por favor. Permaneçam unidas. Sejam a força uma da outra. Bax. Cuide delas por mim. Já sabe até o nome do Bax. Espere, pai. Você não pode. Não nos deixe. Faleceu. Ele deu a alma dele para os cristais serem purificados. Samurai, cavaleiro dragão, dançarino e apotecário. Apotecário tinha falado antes, né? O que está acontecendo? As ruínas estão caindo. Temos que sair daqui. Todo mundo para o navio voador. Lena, vamos! Vai explodir tudo, mano. Segurem firme. A viagem vai ser turbulenta. Vai ser turbulenta. Caiu a fortaleza lá. Vai onde ficava a cidade. Lena. O papai. Ele foi embora, não foi? É, morreu, Lena. Acabou. Caralho, Galuf vai suicidar. Galuf, algum problema? Sim, temos que prosseguir. E agora? Ah, o que está acontecendo? Minha memória voltou. Eu me lembro de tudo. X-Death é um feiticeiro maligno do meu mundo. Trinta anos atrás, ele veio aqui para destruir os cristais desse mundo. Eu e mais três companheiros, os guerreiros da Aurora, os aprisionamos com o poder dos cristais. Ficou tudo bem trinta anos atrás. Nós achamos que tinha acabado. Ah, o pai do Barthes e o rei eram deles. Mas algo de ruim estava acontecendo com os cristais. Quando percebemos isso, pegamos os meteoritos e voltamos para cá. Mas cheguei tarde demais. X-Death não só se libertou, como também voltou para o nosso mundo. Isso aconteceu porque nós abusamos do poder do cristal, não foi? Não, fomos nós que deixamos X-Death neste mundo. Quando voltamos para o nosso mundo, devíamos ter o levado para lá, como ele disse. Então, vocês vão mesmo voltar? Eles vão embora? O Galuf é menina? Sim, temos que aprisionar X-Death outra vez. Ainda deve ter um pouco de energia no meteorito da Krillie. Contudo, só deve ser suficiente para mais uma viagem. Parcelena Farris, muito obrigado por tudo. Eu vou sentir sua falta. Que bobagem é essa que você está falando? Nós vamos com você. Não, não vão. Esse é o último meteorito. Isso significa que se vocês forem para o meu mundo, nunca poderão voltar para cá. Adeus. Maluco. Adeus. Caralho. Galuf, Krillie. Vazaram. Vando embora. Mano. O Galuf não está na pare. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. Esse foi um episódio muito bom, cara. Que episódio foda, cara. Ah, não. Peraí, apertei sem querer aqui. Bartz, sim. A gente estava conversando. Eles ainda estão lutando contra o X-Death no outro mundo e nós temos que vingar o papai. Sim, além disso, o Galuf, ele... Ele é um de nós. Bartz, sabia que você entenderia. Eu nem falei nada. Vamos, então, para o outro mundo. Mas como vamos fazer isso? Os meteoritos não têm energia suficiente para nos transportar. Bem, quando penso em meteoritos, eu penso em Seed. Provavelmente ele vai saber o que fazer. É, isso é verdade, né? Bom, agora eu posso encerrar aqui, galera. Eu ia descer para checar essa pedra aqui, mas não vou descer, não. Muito obrigado por terem assistido. Comentem aí o que vocês são... Cara, que episódio foda, mano. Comentem o que vocês estão achando, velho. Agora o jogo me interessou, hein? Mais do que eu já estava. Fui. Fui.